Oi, suas lindas! Tudo bem com vocês, meninas? O vídeo de hoje, suas lindas, é um vídeo que eu estou simplesmente, né? Eu particularmente estou encantada porque comprei minha primeira maleta de maquiadora profissional, né? Não sou tão profissional assim, mas eu preciso andar com a maleta de maquiadora profissional. E vou mostrar pra vocês ela por dentro, pra vocês verem como ela era, bem espaçosa, gostei bastante. E é esta maleta aqui, olha, a pena que não vai dar pra vocês verem direitinho, deixa eu ver aí. Olha a minha maleta de maquiadora. Ela não tem marca, meninas, mas é uma maleta muito boa, eu gostei bastante. Ela me custou R$185,00 e eu tive o desconto de 10% aqui na loja JR Bijuterias, daqui mesmo de Belo Jardim. Quem é de Belo Jardim, né, já sabe onde é. Fica ali no calçadão, indo pro Bonanza, as lojas americanas, então fica ali. E eu vou mostrar agora pra vocês como ela é por dentro, certo? Então, meninas, esta foi a maleta de maquiagem que eu comprei, ó. Ela é assim. Como eu disse, ela não tem marca nenhuma. Ela é bem grandezinha, ó. Ela é desse jeito aqui em cima. Os lados dela é assim. Aqui é o outro lado. Normal. Tá vendo? Ela abre assim, ó. Ela tem esse fecho aqui, esses dois fechos, ó. Aqui abre assim. Aí você tira aqui esse ferrinho. Deixa eu botar ela assim de lado, que fica melhor pra vocês verem. Olha só como ela é por dentro. Espero que dê pra vocês verem ela direitinho. Ela abre desse jeito aqui, ó. Ela tem três divisórias, meninas, assim, ó. Também tem essa e tem essa outra aqui embaixo. Vai ficar ruim pra vocês verem que tá escuro. E, ó, acho que desse lado dá pra vocês verem melhor. Ela sobe assim, ó. Pra abrir, ela sobe desse jeito. Essa parte de cima vai pro lado, ó. Tá vendo? Ela é assim, ó. Tem essa parte, tem essa outra do meio e essa outra. Então, ela é bem grande. Tá, ó. Bem espaçosa. Ela é bem espaçosa aqui dentro. Então, essa é a minha maleta. Vou fechar ela aqui. Eu comprei essa colinha da Macri Lank, que é a prova d'água. E esse lápis aqui, ó, da Fusa. Lá também na JR Bijuterias, tá? Os dois. Esse aqui me custou... Eu não lembro. Acho que foi dois, dois e cinquenta. Foi três reais, uma coisa assim. E esse aqui, eu acho que me custou dez reais. Aí, ela fecha assim, ó. Por cima, ela é assim. E agora, só é fechar a maleta. Então, vazia. Ela é desse jeito, tá, meninas? E ela tem essa alça, tá? Que é pra pegar, lógico. E ela é de alumínio. E aqui em cima é um plástico preto. Então, essa é a minha maleta, meninas. E ela é desse jeito. Então, é isso, suas lindas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ver como eu vou arrumar minha maleta de maquiadora profissional, com os produtinhos dentro, como eu vou organizar, deixar escrito que eu vou gravar junto com vocês, mostrando como eu vou arrumar ela. É organizar os produtos dentro da maleta. E lá na JR Bijuterias também, meninas, eu comprei esse brinco aqui, ó. Muito lindo. Ele tem essa bolinha aqui e vem com essas outras bolinhas. Eu achei muito perfeito. Ele me custou R$4,51. E lá também eu comprei esse outro brinco aqui, ó. Também dourado. Ele é desse formato, ó. E ela tem essa argola aqui, ó. Duas argolas juntas, mas não... E cheio de estraço. Muito linda. Ela também me custou nessa faixa de R$5. E eu amei esse brinco. Então, eu comprei lá na JR Bijuterias. E esse batom, meninas, que eu tô usando é este Divo aqui, da Queen Makeup. Muito lindo. Ele é um laranja muito bonito. Olha só como é luxo esse batom. Deixa eu aproximar a câmera pra vocês verem pertinho. Esse batom é lindo, muito lindo. Eu amei a cor desse batom. E o ruim dele é porque não tem a numeração, não tem cor, não tem nada. Então, ele é só essa cor aqui, laranja. Que dá pra identificar pela cor mesmo, que é laranja. Mas pela numeração e nome, não dá pra identificar. Sei que vocês iam me perguntar que batom é esse, então eu já tô dizendo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de dar aquele joinha pra ajudar na divulgação do canal. Compartilhe o vídeo e se inscreve se tu não é inscrito. Então, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!